Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galera. O vídeozinho aqui do Jony. Vou deixar o link original na descrição. Passa lá, deixa um like, se inscreve. De notícias, né? Um vídeozinho básico. Finalmente um vídeozinho de notícias, né? Promo Diamonds, dia 27 de outubro. Olha só, Dimas Amarelos voltando, mano. Muito maneiro, hein? Dimas Amarelos é muito bom, mano. Nossa, skin pra Zuxim já? Collector Épica pra Matilda. Essa skin, moleque, olha essa skin pro Terizla, mano. É maluco. Essa skin do Gatote vai receber revamp do nada e vai virar um special? Tá bom? Tá bom? Zenith da Selena. Muito maneiro. Ah! Essa foi a Collector que ganhou? Mano, muito boa. Apesar de que tem que ser mais tenebrosa, né? Pra ser a Lilia. Um revamp pra Legend do... Do Saber, do nada. Nossa, vai ficar bem mais detalhada, né? Mas não mudou muita coisa, não. Tá a mesma coisa, ó. Ó, tipo... Os olhinhos aqui, esse bico tá diferente, mas... As asas... Que bom. Caralho, maneiro. Maneiro, maneiro. Todas as Legends vão tomar rework... É, eu imaginei. Eu imaginei que todas as Legends fossem tomar rework... Tem que dar rework na da Leslie, mano. A da Leslie merece um rework, mano. O quê? O quê, mano? O quê que é isso aqui, meu Deus do céu? Alvos de colaboração pro ML, né? Moleque, mas... Caralho, não tinha despausado, mano. Mas é isso aí, ó. Os alvos de colaboração da Muntun. O Muntun tá tirando pra todos os lados, mano. Do Hades pro Argus ia ser foda, hein? Pô, mas é... É uma predição, né? Claro, mas faz sentido, hein? Pior que faz sentido, hein? E a Muntun tá reorcando o infinito Argus, velho. Mas ainda tem uma skin do Argus pra vir, né? Que é a Cataclism. Assiste meu vídeo, Nagueli. Tem vídeo aí sobre comer e economizar o máximo possível. Do Atlas, que foi a última skin, por exemplo. Assiste o vídeo aí. Atena! Atena! Atena na Rafaela. Ou! Pior que a Rafaela também vai tomar rework, hein? Mutumba não dá ponto sem nó, hein? Mutumba não dá ponto sem nó, hein? Quem quiser a Atena, é só mandar a conta pra eu girar, tá bom? No vídeo do subs. Bem-vinda à Atena da Rafaela. Chum. Chum, mano. Chum seria massa, hein? O Julian foi o boneco pra receber skin de collab, né, mano? Moleque, o Chum tinha um jogo do Sanseya, mano. Que o Chum era muito massa de jogar, porque ele parecia muito Kratos, mano. Eu não lembro qual jogo que é. Mas era de PS2. Ele parecia muito Kratos, mano. Era muito divertido jogar com ele, mano. Porque ele tinha um range muito alto. Ele tinha um range muito alto, mas eu não lembro que jogo que era, não. Então, vamos lá. Mano, eu não vou saber o nome. Porque eu joguei muito pouco esse jogo, mano. Ele não era nem meu, era de um primo meu esse jogo. Aí eu só lembro disso. É uma memória. Então, vamos lá. Voiceline do Arlotte Vamos pular isso 11 e 11 do Nolan, dia 6 de novembro 11 e 11 do Tamos, dia 6 de novembro Mano, será que a Muntum vai Vai meter duas 11 e 11 na roleta do nada? Porra, se essa skin for grátis ia ser muito massa Mas eu tô achando que não vai ser não, hein, mano Mas final do ano tem eventos bons, hein Final do ano Ah, detalhe, adicionaram um Lucky Box Na loja do 11 e 11 Tiraram do Star Wars, mas adicionaram Do 11 e 11, mano, tá? Se vier com Lucky Box Vai ser brabo, não preciso nem dizer, né, mano Vai valer a pena pra caralho recarregar os tokens Porque você pode ter chance de tirar skin É baixa, tá? Não se iludam Mas você pode ter chance de tirar skin E ainda pegar uma Lucky Box, mano E as Lucky Box são bem legais Algumas ainda nem foram reworkadas, como a Shadow of Obscurity Ou a da Alice, né Então, mano Bom demais É, pegar uma 11 e 11 dá também, né Mas a Lucky Box é só com os tokens Se você quiser a 11 e 11 dá 1-1 Você vai precisar, né Colocar uma grana a mais Moleque, essa arte Essa arte Prime do Cloud tá um absurdo Tipo, de verdade Moleque, eu acho ela muito maneira De verdade, essa arte aqui É bizarra, mano Eu acho até o corte de cabelo do Cloud foda O olho dele brilhando assim Eu acho muito foda Essa arte aqui é muito foda, mano Eu adorei Eu adorei o desenho O artista que fez isso aqui é foda Pra caralho O designer Ele é muito bom, mano Eu gostei muito dessa arte É isso É isso Eu acho que é muito bom 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 Eu acho que é muito bom